Tô de volta! I'm back here for one more show. So, I hope that you all doing fine, you know, these such difficult times and crazy times, tempos estranhos, né? Espero que vocês estejam todos passando bem. Bom, we're gonna start this show and I have not only one special guest, but three! Eu tenho não só um convidado especial, mas três! Então, são três convidados. O Rodrigo Bottermaio toca sax e flauta e mora em Zurique. O filho dele, Luiz Pottermaio, que toca trompete. O outro filho, Lino, que toca acordeon. É um acordeon diferente, porque não é aquele que tem o teclado de piano, não. É um acordeon com botões. É coisa que tocam muito lá na Europa, na Suíça. Ele tem um acordeon diferente. Ele não tem um acordeon, mas não tem um acordeon, mas tem um acordeon. Você sabe, eles têm um acordeon diferente. E aí, em Europa e na Suíça. E, enfim... Então, Rodrigo, eu estou muito feliz que você está fazendo isso. E vocês estão fazendo isso, e vocês estão fazendo isso, e Lino e Luiz. E eu vou começar com algumas perguntas para você, Rodrigo. Let us know where you were born, and tell us also about your musical family, ok? Então, Rodrigo, eu estou super feliz que você está fazendo isso. Está tocando agora aqui nesse show com a gente. E você também, Luiz, e você também, Lino. É super feliz. Vai ser muito legal. E eu queria fazer umas perguntas, então, para você, Rodrigo. Me diga, por favor, conta para a gente onde você nasceu. E também fala um pouco da sua família musical, tá bom? Olá, caros amigos. Eu sou o Rodrigo Bottermaio. Está sendo um grande prazer fazer esse som com o meu amigo Luiz Simas. E, bom, eu queria pegar esse final da tarde aqui, a luz maravilhosa, para vocês virem. Estou aqui falando diretamente de Zurique, na Suíça. Ok, my name is Rodrigo Bottermaio. It's a great pleasure to be playing with Luiz Simas again. This is the entrance of my studio. And we have here, we are in Switzerland, in Zurich. Look to the beauty of this house. Wow. And now, well, I come from, I was born in Campinas, Brazil, state of São Paulo. And family, my family, many musicians. We are six. Everybody uses to play an instrument. And three of them, the last three, we are professionals. So, Ricardo plays piano, Rogério plays and me. Só éramos, somos seis irmãos, todos tocavam no instrumento. E os três últimos se profissionalizaram, né? O Ricardo toca piano, compositor, Rogério contrabaixista, e eu, sax, flauta, arranjador, compositor, e às vezes cantor debaixo do chuveiro. Yeah, Rodrigo, it must be really great to be in a family where a lot of people play music, even professionally, right? Deve ser bom estar numa família, assim, onde muita gente toca música, até profissionalmente. Now, tell us, how did you end up in Zurich? Como é que você foi parar na Zurich? Diz pra gente, tá? Eu tive uma longa trajetória. Na minha época não existiam universidades para se estudar música popular no Brasil, em Campinas. Então, eu fui pra Europa, vim pra Europa, né? Pra estudar na academia de jazz, de Graz, na Áustria. E de lá eu fui pra Roma, morar um ano, e conheci a minha esposa, Sabine. E esse foi um dos motivos, ou o motivo, que eu vim aqui pra Suíça. Né? E com passagem em Boston, estudei na Berkley College of Music, e penso que depois eu vim pra Zurich, estou aqui há mais de 25 anos, né? there was no university for Brazilian music, for popular music in Brazil at that time, only classical music. That's why I went to Graz, in Austria, in 1987. Woo! And then, and there, I spent two years, then I went to Rome, and there I met my wife, Sabine. And, and after that, I went to Boston, to study at the Berkley College of Music, during two years, and then I came back to Zurich, and I haven't been living here for about 28 years, or something like this. Wow! You've been around. Austria, United, Italy, United States, Switzerland, you've been around, and you've been around with some people, and you've been around in Switzerland, right? Italy, Estados Unidos, and you've ended up getting in Switzerland. It's been a good choice. Good choice. I like Switzerland. Anyway, do you remember how we met? Do you remember how we met? do you remember how we met? eu me lembro muito bem então foi por causa de um nome de uma música é quem nos apresentou foi a sua mas calheiros nossa amiga nova iorquina é a su falou que você tinha uma música chamada muito prazer e o meu irmão roger também tinha uma música chamada muito prazer ele tinha morar em nova york ou seja vira e mexe ouvia falar de você e parece que começaram a falar de você de mim pra você de você pra mim e tal e foi indo assim eu falei pô quero conhecê-lo e escrevi você me respondeu e aí o nosso primeiro encontro mesmo foi no clube s s bar lá em vinter tur aqui na suíça perto de zurich eu lembro que eu fui com meus dois filhos luiz e lino foi na passagem de som e só pra dar um oi pra você mesmo mas eu tava com a cor de um com o saxofone a tiracolo e aí você falou meu dá uma palinha aqui aí toquei uma peça contigo na passagem de som e você disse não você vai tocar o show inteiro aí eu toquei os dois sets com você foi super espontâneo então nosso amigo sul bascaleris de new york me disse sobre o luis porque ele escreveu uma música chamada muito prazer então significa bom conhecê-lo é o mesmo título que meu irmão roger também escreveu uma música com esse título e então ela disse que nós temos uma maneira muito parecida de escrever música então nós temos o mesmo gosto e eu acredito nisso então eu gosto muito do que você escreveu e então o Luiz sempre faz seus tripos e tal e quando ele veio à switzerland o vinter tour eu fui lá para visitar e eu estava junto com o Luiz e o Lino eles eram muito pequenos e então eu tinha meu saxofone com mim e eu estava apenas dizendo hello e então ele me convidiu para tocar uma música durante a soundcheck e eu lembro que eu estava fit that day e ele gostou e ele me convidiu direto no, 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 você não vai ir para casa e vamos jogar essa gig completa juntos e foi muito divertido depois disso, nós repetimos isso por meio cinco vezes e cada dia, cada ano, foi melhor e melhor mas eu posso dizer que eu preferi que o primeiro ano foi muito fresco você está certo! sim! bem! nós tocamos no S Music Bar muitas vezes, certo? durante os anos mas aquela primeira vez foi muito especial você veio como guest e você ficou para toda a gig muito legal a gente tocou nesse clube, no S Music Bar em vinter tour muitas vezes durante esses anos todos mas aquela primeira vez foi muito especial mesmo você entrou como convidado e acabou ficando no show inteiro valeu a pena tá bom conta então para o pessoal aqui quais os instrumentos que você toca você toca muitos instrumentos, né? então, diga às pessoas quais instrumentos você toca eu sei que você toca muitos instrumentos então, quais instrumentos eu toco? na verdade, eu comecei minha carreira como flautista eu tinha a intenção de ser um flautista, um concertista e cursei o conservatório Carlos Gomes de Campinas que eu sou de Campinas, né? mas logo ali, já na primeira semana no conservatório eu conheci meu grande amigo, fantástico guitarrista, Fernando Correa e aprendi tanto com ele e aí o Fernando falou e aí, você toca bossa nova, bicho? vamos fazer um som aqui, né? aí já me levou para o mau caminho e nossa, foi ótimo foi muito bom, fico super feliz nada contra, mas não, a música erudita não seria para mim, né? aí é isso então eu, mas depois de dois anos tocando flauta eu passei para o saxofone eu me lembro do meu amigo Gil me emprestando o tenor para dar uma sopradinha eu falei, nossa, esse é o meu instrumento e foi o próprio Fernando quem me mostrou um LP do Victor Assis Brasil tocando Victor Assis Brasil plays Antônio Carlos Jobim eu ouvi esse CD e pirei e falei, ah, esse aí é o meu instrumento então é isso o meu instrumento principal mesmo é alto e soprano, sax e obviamente eu sigo tocando flauta muito raramente flauta em sol e tenho aqui um tenor, um barítono e tal mas eu toco violão desde os 13 anos já fiz muita gig em violão e voz cantando também tenho dois CDs cantados e nos meus workshops eu toco bateria toco piano e toco baixo então eu comecei a tocar quando eu era 14 e eu intendo ser um clássico mas na primeira semana do conservador eu encontrei um bom amigo Fernando Correa e ele me perguntou Rodrigo, você toca na Bossa Nova? e eu falei, sim vamos lá então minha carreira minha carreira minha carreira terminou naquela semana e eu fiquei muito feliz assim e aí e aí dois anos depois eu comecei a tocar saxofone quando um amigo Gilles me mostrou a primeira nota e disse você quer provar meu tenor sax? e aí eu fiquei fascinado com esse instrumento e disse wow, esse é meu instrumento e aí e aí um eu comecei a gostar Fernando me disse um amigo dê um lp que me um dos maiores saxofones principalmente no Brasil Victor Ascis Brasil e eu estava ficando uma fantástica com esse lp Victor Ascis Brasil com o John Antônio Carlos Jobim, e depois disso eu comecei a tocar saxofone, eu estava 16 anos. Eu estudei com Roberto Sion, e depois eu mudei para Vinicius Dorin, e eu estou muito feliz com esses instrumentos, mas eu também toco guitarra, eu toco, eu toco muitos gigantes de tocar guitarra, eu toco, e em minhas workshops eu toco piano, eu toco drums, eu toco bass, eu toco guitarra no tempo da bossa nova né, você não vai saber quem foi minha professora guitarra de violão, não vai nunca adivinhar, you're never gonna guess who was my guitar teacher, Beth Carvalho, Beth Carvalho, the samba singer, yes, she was a bossa nova singer at the time, and she was my first and only guitar teacher. Então foi a Beth Carvalho, ela era bossa novista na época, antes de ela virar uma grande sambista né, e eu tive aula de violão com ela, foi a primeira pessoa a mencionar como tocar violão. Mas enfim, vamos continuar. Fala agora um pouco dos seus filhos e o que que eles tocam e etc. Então, sobre os meus filhos, fico super feliz, vou começar pelo Luiz, um garoto incrivelmente musical, tem um ouvidão, ouve tudo assim, ouve orquestra, ele é super bem informado, então ele toca bastante piano, eu passei tudo que eu sabia assim, no piano, no violão, ele saca as cadências, ouve os acordes e tudo e tal, mas ele escolheu o instrumento, o trompete, um instrumento super difícil né, e estou super feliz, ele adora big band, passa de uma big band para outra e tal, fazendo a carreira dele, tem uma banda pop chamada Flowmore, e está super feliz né, e... Então, eu falei sobre Luiz, meu irmão, meu irmão, ele é 21 agora, em uma semana ele vai começar a estudar arquitetura, para ser arquitetura, e... ele é muito musical, ele toca muita guitarra, piano, e... ele só ouve a boa música, ele é muito bem informado sobre a boa música, tem uma boa taste, ele tem uma banda pop chamada Flowmore, e eu estou muito feliz, e ele fez tantos, tantos gigantescos com mim, especialmente com a Bossa Nova Band, e com a Gafiera Alpina, e eu amo tocar com ele, e recordar com ele, e é uma honra, que eu tenha dois filhos, com o meu novo CD, do Jéssia Brasil Group. É... e o segundo filho é o Lino, o Lino assistiu aquele filme Os Dois Filhos de Francisco, e resolveu seguir a carreira do bisavô, e optou pelo acordeon, e... um danado, já com 5 anos de idade, já estava pisando os palcos, comigo, tocando principalmente com o Jéssia Brasil, tem um repertório enorme, uma facilidade de improvisar, uma musicalidade tremenda, a cada vez que eu toquei com ele, me surpreendeu, e... eu acho o maior barato, adoro tocar com ele, e adoro instrumento, né? Ele toca talvez menos instrumentos, e concentrou mais no acordeon, mas um garoto super musical. Então, meu segundo filho é o Lino, ele começou a tocar acordeon na idade de 5 anos, ele estava 5 anos, ou até mesmo 4 anos, mas... at 5 anos, ele estava já no stage com mim, ele jogou muitos gigantes com o Jéssia Brasil, com o Return of the Bossa Nova, e nós temos um trio, um trio dois a um, muitas coisas, por favor, veja a minha página também, você pode ver alguns vídeos antigos, quando ele era muito jovem, e ele é um grande improvisador, muito musical, cada vez que eu toquei com ele, ele sempre me surpreendeu, até mesmo, até mesmo, até mesmo mais do que eu esperava, é tão grande! e estou tão feliz e orgulhoso de ter ambos os dois, no meu cidadão do Jéssia Brasil, chamado Europa. Que ótimo que você tenha filhos musicals, filhos brasilianos, filhos brasilianos. Que bom que você tenha esses filhos musicais, filhos brasilianos, não é? Bom, pode nos mostrar um pouco, o lugar onde você trabalha, o seu estúdio, 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 por favor. Então, eu mostrei para vocês um lugar, mais ou menos, onde eu moro, numa dessas casas, que agora está virando noite, e eu vou mostrar agora para vocês o meu estúdio. Então, eu vou mostrar agora o meu estúdio. Eu estou tão feliz, no coração de Zurique, de ter esse estúdio. Aqui estamos, Europa. Então, aqui é o meu estúdio de gravação. E como você vê, eu sou um cara muito organizado. Tudo que eu preciso para os meus workshops, todas as minhas próprias arrangências, todos os repertórios para as bandas, CDs, e aqui todas as minhas próprias composições. Aqui é o nosso armário, com muitas coisas. Caixa de CDs, tudo ali. Muito material. Aqui é o estúdio que eu aprendi a usar desde a pandemia. Está aqui uma foto dos meninos. Luiz na esquerda e Lina na direita. E isso é só a técnica. E agora, vamos para o estúdio. Aqui eu dou os workshops, então estou muito feliz com essa sala. Adoro, amo esse meu cantinho. Está aqui, uma bateria. Quem se lembra do Genius para jogar? PA, amplificador baixo, Clavinova, Fluggelhorn, Fender Rhodes, Notas e Material, aqui minha flauta, soprano sax, alto sax, tenor sax, PA, Light, PA, algo que desinfecte suas mãos. E aqui uma pequena coleção. Meu livro de canais, livro, livro número 1. Playback CD, tudo. Número 2. Com 19 canais que eu escrevi quando eu era 14 e 15. 19 canções que eu escrevi quando eu tinha 14 e 15 anos. E aqui é uma mistura de tudo. E aqui alguns dos meus CDs que eu prefiro. Então, quase todos os CDs do Jazz do Brasil, A Caminha de Casa, Amores Eternos, This one I'm singing, Estou cantando nesse aqui, A Palavra de Amor, Essere Jazz, Esse aqui é um CD de Chorinho, gravado no Rio de Janeiro. Reencontro dos Ventos, Jazz do Brasil, Infância, singing CD, and the latest one, Europa. And here my little saxophone. So, Espero que vocês tenham curtido. Um enorme prazer. E vamos que vamos. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. So, Rodrigo, I'm really happy that the three of you are participating in this show. It's gonna be really great. Tô muito feliz que vocês três estão participando desse show. Vai ser muito bom. Eu também. Yeah. Me too. Let's go on. I'm happy with this music. Let's go. Well, we're gonna start, Rodrigo and myself, playing one of Rodrigo's own compositions. A beautiful, beautiful tune called Tem Gente Chegando, which means there are people arriving. We have visitors coming. I think he told me that his mother used to say that when people were coming. Tem Gente Chegando. Então, vamos começar com uma música do Rodrigo. É uma composição dele. Que linda, linda mesmo. Chamada Tem Gente Chegando. Aquela coisa que se diz quando tem convidados chegando na casa, né? Recebendo. Vamos recebê-los com um cafezinho. Ok. Uh, alright. So, here we go. Tem Gente Chegando. Tivoli Tivoli Amém. 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 Rodrigo, what a beautiful tune. Que música linda, Rodrigo. Puxa vida. I love this tune. Now, we're gonna do something all of us. Rodrigo, Luiz, Lino and myself. We're gonna play a Brazilian classic, Bidding Ball. Então, agora vamos tocar nós todos juntos. Eu, Rodrigo, Luiz e Lino. E vamos tocar o clássico brasileiro, Bidding Ball. Here we go. . 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 Amém. 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 Bidimbao! That was great, Luiz and Lino and Rodrigo, of course. Wonderful. The next tune we're going to do is called Muito Prazer, and it's that tune that Rodrigo mentioned that a friend of ours, a common friend, Sue Mascaleris, told him about, and that's the reason why we end up meeting each other. Então, Vamos Fazer Muito Prazer, que é a música que uma amiga nossa de Nova York, Sue Mascaleris, falou pro Rodrigo dessa música, e a gente acabou se encontrando, acho que por causa disso, muito, muito prazer, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando I came online, I knew my mission would be complete before I tried to teach you all how to move to the samba beat. The knack for the samba is a natural gift. Not so easy to pass along. In Brazil, a baby can play the congas, and when he cries, he sings a song. So let the power of the samba intervene and fill your heart. Lift your soul with the tap-tap-tap of the tambourine and the bang-bang-bong of the ya-go-go. Everybody let your body take control. If you still can't cope in my routine, just listen to me. This is what I mean. Let's do it together. Also, the lullaby is on the air-tap of the samba, and they sing this is what I mean. This is the lullaby and the lullaby of the samba. I need your hand to do it together with those other nambourine. In Brazil, I am going to live in a fire-tap of the samba. Traca-te-tic-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc! Traca-te-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc Muito prazer. Rodrigo, quando eu convidei o Rodrigo para tocar no show, eu lhe disse, você tem que trazer seu menagerie musical com você, você tem que trazer seus animais musicais com você, porque eu já conhecia, eu morro de rir. Eu falo muito com esses animais. Deve ser uma ótima participação. Muito obrigado, Rodrigo, Luiz e Lino. Eu espero que nós vamos poder jogar juntos depois que a pandemia é sobre, talvez em um ano ou mais de um ano. Eu estava indo para a Europa este ano, mas minha tour foi cancelada. Eu estava indo com Wesley Amorim, o guitarrista. E a tour foi cancelada por causa da pandemia. Eu ia para a Europa este ano, de novo, ia poder tocar de novo, talvez com o Rodrigo também. Eu ia com Wesley Amorim, nosso duo, e íamos tocar na Suíça, na Áustria, na Alemanha, acho. Não sei, outros lugares. E a tour foi cancelada por causa da pandemia, né? Mas espero que, quem sabe, em um ano, ou mais de um ano, a gente possa voltar a tocar juntos. Tudo bem. Bem... A próxima coisa que nós vamos fazer agora é tocar uma medleya de standard american tunes. A próxima coisa que eu vou fazer agora é tocar um popurri de músicas standard americanas, do repertório standard americano. Na semana passada eu toquei um popurri de músicas do Chico Buarque. Mas eu sei que foi muito mais fácil para os brasileiros descobrir, porque eles conhecem as músicas de Chico Buarque muito melhor do que qualquer outro. Eu sei que para os brasileiros foi muito mais fácil descobrir o nome das músicas, porque se conhecem as músicas de Chico Buarque muito bem, né? Mas esta vez vai ser, então, standard american tunes. Essa vez vai ser música standard, do repertório standard americano, que muitos brasileiros conhecem. Many of the Brazilians know these tunes. So, this is a challenge. É um desafio. Try to figure out the names of the tunes and write down as fast as you can. Tenta adivinhar o nome das músicas e colocar, escrever na área do chat, na área do bate-papo, o mais rápido que vocês puderem. Porque quem escreve os nomes corretos das músicas, primeiro, e recebe a maioria corretamente, vai receber três CDs de mine como um prédio. Ok? Você tem que escrever na área do bate-papo, os títulos das músicas. E quem conseguir acertar mais, antes de mais ninguém também, os títulos das músicas, vai ganhar três dos meus CDs. Tá? Então é isso. Vamos lá. A medley of standard American tunes. Pupurri de músicas do repertório standard americano. Você sabe essa, Maria? Você conhece essa? Sim, eu tenho. Eu tenho que pensar muito difícil. Eu estou colocando na minha capa de pensamento. Tem a ver com miolos, essa música? Pupurri de músicas, após falar com a música, às vezes. Pupurri de músicas. Música Música Essa vai ser difícil, pelo menos no início. Música Mas eu posso dizer, I can't tell you who the composer was in this song. Música 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 Você pode tocar isso para mim. 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 Uma bonequinha. Você pode tocar. Você pode tocar isso para mim. Você pode tocar isso para mim. Você pode tocar. A introdução. Você pode tocar isso para mim. 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 você pode tocar. 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 to the last tune and the last tune i'm gonna do is a tune from the musical music man it's a beautiful tune it's called two there was you uh então a última música eu vou fazer é uma música do musical music man e se chama two there was you uh composta por meredith wilson the composer is meredith wilson so let's go to two there was you there were bells on the hill but i never heard them ringing no i never heard them at all till there was you there were birds in the sky but i never saw them ringing no i never saw them at all till there was you then there was music and there were wonderful roses they tell me in sweet fragrant meadows blues of dawn and dew there was love all around but i never heard it singing no i never heard it at all till there was you no 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL